Estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol Quando você entra em mim como o sol no quintal Aí um analista, amigo meu, disse que desse jeito não vou ser feliz direito Porque o amor é uma coisa mais profunda e um encontro casual Aí um analista, amigo meu, disse que desse jeito não vou ser feliz direito Porque o amor é uma coisa mais profunda e uma trança sexual Deixando a profundidade de lado Eu quero ficar colado até de ter a noite e dia Fazendo tudo e de novo, dizendo sim A paixão mora em lá, filofofia Deixando a profundidade de lado Eu quero ficar colado até de ter a noite e dia Fazendo tudo e de novo, dizendo sim A paixão mora em lá, filofia Eu quero ficar colado até de ter a noite e dia Eu quero ficar colado até de ter a noite e dia Viver a divina como é de um mundo Onde nada é terno Eu quero votar no seu céu Pode ser o seu inferno Viver a divina como é de um mundo Onde nada é terno Ora direi, ouvir esterra Certo perdeste o seu Se vos direi na terra E com problema eu vou você É um modo de dizer que eu não canto Ora direi, ouvir esterra certo E com problema eu vou você É um modo de dizer que eu não canto E com problema eu vou você É um modo de dizer que eu não canto E com problema eu vou você E com problema eu vou você É um modo de dizer que eu não canto É um modo de dizer que eu não canto Ou você não canto E com problema eu vou você É um modo de dizer que eu não canto